Um sentimento que toca o coração. Eu tentei resistir, Elisa, só que eu não consigo mais. E desafia o peso de um passado. A Elisa é a filha da mulher que matou o seu pai! Angelique Boyer e Davi Zepeda estão de volta para reviver a força de um grande amor. Eu te amo como nunca na minha vida eu amei nenhuma outra mulher. Abismo de Paixão.